E aí, tudo beleza? Com você aqui, o Cole do canal Colex. E bora que bora, galera, pra mais uma aventura aqui, mais um episódio da nossa nova série aqui, nas Terras do Exílio. Estamos aqui na atualização Edge of War, beleza? É, como você pode ver aí, ó, estamos com um cavalinho, já estamos com uma base aí, ó, spoilerzinho pra você, hein? Já tá dando spoiler aqui dos próximos aventuras. Não é nessa, não é nessa próxima aventura, nessa vamos enfrentar um jacaré e vamos testar a nossa arma que você viu aí, que a gente conseguiu lá na Caverna de Curac, uma arma muito boa, que pelo que eu percebi, eu fui mais duas vezes lá e encontrei, inclusive, outras armas de aço, muito boa. Então, fica ligado aí na Caverna de Curac, se você quiser ver o último episódio, vai ficar aí o link, né, aí o card pra você conferir, beleza? Se você gostar, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e bora lá! Ih, galera, tempestade de areia, hein? Tomara que eu não morra. Talvez aqui não dê, né? Não dê tempestade mortal, vamos dizer assim, né? Vamos ver. Cadê o jacaré? Eu preciso par, hein? Eu preciso chegar no nível 60. Cadê? Jacaré, é... Eu não sei se eu não vou ficar perto... Bom, eu tô subindo carga, né? Ai, que susto, diabarado! Que susto que eu levei! Tá muito alto o áudio do... Do jogo. Morreu. Um já foi. Mais um já foi. Bora! Mais um nível subido. Só mais um tapa e já era. Ó quanto couro eu podia ter pegado, né? Mas eu não vou pegar... Eita, tá dando dano. Eita, eu vou morrer. Cadê? Cadê aquela... Cadê aquela caverna? Socorro! Cadê a caverna? Oh, eu tô derretendo. Ah, não é possível. Colocar a cama no chão. Aí, coloquei. Se eu morrer, eu vou nascer na cama. Coloca o saco de dormir no chão, gente. Por quê? Ai, meu Deus do céu. Cadê a caverna? Cadê a caverna? Andei tanto assim. Vamos ver se aqui dá proteção. Passou? Ah, passou. Passou. Acabou. Você veja como a... Esse... Deixa o jacaré aqui. Ah, é você? Você veja como tá... A... A... A tempestade de areia tá... A tempestade de areia tá indo mais longe, né? Antes não dava tanto dano assim. É... Nesse local aqui. Agora tá... Tá chegando aqui, né? Beleza. Uma coisa que você pode fazer também naquela caverna que eu passei, você pode coletar cristal. Dá muito XP, gente. Cadê a caverna? Deixa eu ver se eu acho ela. Só pra você ver como dá bastante XP. É... Gelo preto também é uma coisa que dá bastante XP. Cadê a caverna? Aqui, ó. Além desses bichinhos aqui, né? Que eles... São bem fraquinhos. E aí você pode também... Deixa eu ver. Picareta eu não consegui achar, né? Ó, eu já subi de nível de novo. É, picareta eu não tenho... Ah, eu tenho machado. Mas sabe que com machado eu pego o cristal? Deixa eu ver. Ó, eu tenho machado aqui, ó. Vamos testar pra ver? Se eu pego o cristal ali, ó. Os cristalzinhos, ó. Tem mais bicho aqui. Deixa eu matar eles primeiro. Morto. Vamos ver. Ah, pega lá, ó. Vamos ver. É, mas não tá dando muito XP, não. Eu acho que... Talvez com a picareta dá mais XP. Não tá dando, não. Né? A barra branquinha não tá subindo lá, ó. É. Não tá dando, não. Matar o bicho aqui dá mais XP. Né? Vocês viram? Dá mais XP. Ah, deixa eu mostrar a caverna onde que eu tô, ó. Eita, agora vem uma bicharada aqui. Errei. Ah, vou morrer. Ai. O que que é? Feiticeiro? Ué? Ué? O que aconteceu? Por que desbloqueou o feiticeiro? Não entendi. Ó, subimos mais aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos subir até aquela bolinha ali. Aqui, ó. Até aquela bolinha que vai ficar show. Aliás, vamos subir tudo ali. A carga, que aí não se preocupa mais com carga. Eita, tá cheio. Show. É só que não tem mais nenhum bicho. Pensei que tinha um boss aqui. Não tem. Bora seguir em frente, então. Vamos sair lá. E vamos enfrentar o jacaré pra gente ver... Ah, mas agora... Agora que eu lembrei. Não tem mais arma lendária fora da... É... Aqui você não encontra mais arma lendária, é verdade. Bom, vamos matar o jacaré mesmo assim. Porque antes tinha atrás do boss, né? Atrás do boss você encontrava arma lendária. Num baúzinho, né? Agora não tem mais. E você que não tá sabendo, nessa atualização eles tiraram os baús. Então agora pra você pegar uma arma lendária... É só... Entrando numa DG. Né? Pelo menos que eu saiba. Se vocês souberem algum lugar que tem alguma arma lendária... Vocês me falem aí que a gente... É... Vai em busca aí. Coloca nos comentários pra gente saber aí. Ajuda o call aí, gente. Encontrar uma arma lendária aqui. Vamos ali pro jacaré. Vamos ver como é que ele tá ali. Se ele tá matando... Fácil... Morrendo, né? Melhor dizendo. Porque depois da atualização eu não matei nenhum boss. Pra testar, né? Pra ver se eles estão... Aqui tem carvão. Depois eu pego. Eu acho que eu vou fazer minha base por aqui por enquanto. Deixa eu ver. Eu tinha que... Putz, eu esqueci de ver a armadura. Eu ia voltar lá e ver se eu achava uma calça. Opa, mais jacaré pra nos ganhar XP. Olha, não morreu? Ai? Toma o tapa no popô. Ah, não tem popô. Morro, não morreu? Subindo de nível aqui. Deixa eu ver se subiu. Ah, ganhou mais um ponto aqui, ó. Vamos subir tudo em carga. E depois... E depois... Tem uma cobra aqui? Vocês escutaram? Tem cobra aqui? Eu não lembro. Quando é que tem cobra aqui? Ué? Nunca tinha escutado cobra por aqui. Será que é por causa da nova serpente que saiu no passe? Que, aliás, se você não sabe, aqui no passe você... É... Libera. Ah, é lá ele, né? Libera a cobra aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver. Deixa eu ver que nível que é. Aqui, ó. Nível 18, ó. Então você pode fazer essa cobra. Isso aqui tá muito OP. Eu não testei ainda. Mas já vi algumas pessoas aí em live, em vídeo jogando. Parece que tá muito OP mesmo. Tá muito forte, né? Beleza. Tem um lugar que você aprende uma dança ali. Mas eu vou depois lá. Primeiro vamos... Vamos faturar aqui o jacarezão. Só que tá escuro, né? Vamos esperar amanhecer. Que eu vou jogar de adaga. Descensa, por favor. Eu vou jogar de adaga. E aí... Né? Olha aqui, ó. Meio escuro, né? Quase ganhamos mais um nível. Deixa eu achar mais um jacaré aqui. Pra mim fechar esse nível e aumentar a minha estamina. Agora. Cadê ele? É pra ter um jacaré aqui, ó. Aí, fechou. Vamos subir a estamina aqui, ó. Que nós estamos mal de estamina, né? Impressão. Meio escutar um leão. Tigre, sei lá. Acho que não. Acho que foi a impressão. Ó, já vai amanhecer o dia. E o jacarezão fica aqui, ó. Aqui? Aqui, ó. Cadê ele? Olha lá, ó. Já trocou a música, né? Por quê? Porque é três caveiras. E eu não coloquei o saco de dormir. Ai, mamãe! Eu não coloquei o saco de dormir. Agora eu coloquei. Opa! Já vai? Volta aqui. Não! Quase faleci. Mais um... Mais um... Um bafo dele, eu morro. Vai! Já avisei que vai dar merda isso. Ui! Não! Eu fiquei preso! Eu tô ficando preso, não sei por quê. Bora, bichão! Vem pro papai. Bicho, enquanto ele roda ali... Deixa eu pegar a mais cura. Vou pegar o jeito aqui, ó. Aí, tamo pegando o jeito aqui, ó. Ai! Roda! Ó, tem que dar uns tapinhas e roda. Aqui, ó. Roda! Ui! Ui! Eu vi o bafo! Eu vi os dentes! Não! 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 Ai! Quase! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Fiquei preso! Morri! Morri! Morri muito! Caralho, eu não sei como. Nossa, você errou ainda. Como que ele errou, não sei. Que susto, eu sei que era um outro bicho ali. Ah, pegou aí, ó. Agora tem que correr. Correr. Bora, jacariezão. Vem. Não, me matou ainda, hein. Errei! Passei pelo meio dele! Que isso! Ai, bugou. Opa! Deixa eu ver como é que tá a minha arma. É, já gastou um pouco. Já tá sangrando, hein. Ah, não! Nem me acertou! Não! Não! Ah, não! Nem me acertou! Vai girar, vai girar. Vamos bater com a espada pra ver. Toma no olho! Ah, agora eu fiquei preso. É, aí ferrou. Ficou preso, ferrou. Quase que eu fui de base. Vai girar. É, com a espada acho que vai ser mais demorada. Ah, droga! Ah, droga! Hum, tá acabando minhas vitaminas, hein. Não, ainda tenho 10, 11. Ai, vai girar. Ah! Ele me acertou! Ele me acertou! Não! Ah! Como que ele me acertou? Eu não sei como que ele me acertou. Vou precisar pegar mais vitamina. Quase. Cuidado! Não! Cai na boca dele. Ai, não. Vai girar. Toma no zoio! Não! Não! Ai, ai, gelou. Ai! Ui! Falta pouco, falta pouco, galera. Agora falta pouco. Vou botar ele pra sangrar mais aqui, ó. Vamos ver como é que tá a vida dele. Tá bem pouco agora. Ah, droga! Ah! Quase, quase indo, quase indo. Viu que eu não tô acertando ele. Ah, não! Socorro! Corre! Corre! Ah, tomar no zoio! Não consigo mais acertar. Eu tô só levando agora. Falta até um pouco. Eita, ele foi aonde? Nossa senhora! Ai, ai, ai! Aê! Ah! Uhul! Não morrimos, pelo menos, né? Show de bola Tem comemoração aqui? Tá aí Pegamos o bichão Eu vou só passar a foice nele Que eu quero só a chave Olha, ele deu mais coisa, hein? Deu mais uma Uma adaguinha aqui de aço, ó Beleza Show de bola E agora não tem mais o baú, né? Que fica aqui, ó Não tem mais o baúzinho Que saudade do baú Não tem mais, ó Que tristeza Ah, não, era aqui, ó Acho que era aqui Não tem mais baú Que triste Deixa eu Ver se eu tenho odre aqui Vou encher de água Ah, tá aqui Acho que só tem um mesmo Beleza, gente Então Pegamos aqui Pegamos mais uma adaga aqui, ó Deixa eu ver o que adaga quer Aqui, ó Ah, é aquela Que ataca diferente, ó Interessante, né? Olha Ah, ela não Ela não fica na No corpo, ó Ela some, ó Quer ver, ó Ela some A outra aqui não some, ó Quer ver? Ela vai pro... Olha lá, ó Ele dá uma manejada nela Igual um tchaco, ó E coloca aqui, ó E a outra some Beleza, gente Vamos partir agora Ser primeiro Eu tô querendo ir pra cá, ó Que por aqui Por aqui, por aqui Não tem nenhum lugar Muito interessante Pra construir Assim Talvez por aqui, ó Mas já deve ter Algumas bases por aqui Talvez por aqui Seria interessante Por causa do Do ralo e do Algumas coisas Que consegue aqui Mas lá em Ser primeiro Tem muito baú Então, de repente Podemos achar mais armas Armaduras E ferramentas Beleza? Eu vou fazer o seguinte, galera Fica um pouquinho longe Pra ir Olha aqui, ó Tô aqui Vou também em busca De um potro, né Pra fazer um cavalo aí Pra se deslocar mais rápido Aqui no mapa Mas vai ficar Pro próximo episódio, beleza? Grande abraço E até a próxima Valeu! E até a próxima